Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, hoje um vídeo aqui galera, que eu espero que chegue no máximo de pessoas possíveis. Pessoas aí que jogam pés, comunidade de pés, quando eu falo, quando eu cito comunidade, eu cito quem tem blog, quem tem canal, quem não tem nada, só joga. Quem joga o pés, comunidade é um todo, é todo mundo. Tem muita gente que acha que comunidade de pés é só youtuber, quem tem blog, pro player, não, é todo mundo galera. Então eu espero que chegue ao máximo de pessoas aí possíveis que jogam pés, que joguem pés. Se for possível você deixar o like maroto aí, agradeço demais. Se puder compartilhar o vídeo, ajuda muito mais ainda pra mais pessoas que jogam pés poder assistir esse vídeo galera. Quem nos acompanha aí há bastante tempo, sabe que eu critico bastante a comunidade de pés, mais uma vez, explicando comunidade a todo mundo que joga pés. Porque o jogo que nós temos, estamos aí no pés 2019, nós merecemos cara, esse jogo tá ruim, tá péssimo. Nós da comunidade merecemos. Você pode perguntar assim, ADR, por que que nós merecemos? Cara, muita gente, muita gente, muita gente mesmo que joga pés, trapaceia, trapaceia de alguma forma, né. Mas graças a Deus, pelo menos eu penso que a grande maioria é honesta. Porque eu jogo bastante aqui e na maioria das vezes eu pego pessoa honesta jogando. Mas claro, tem sempre aqueles que querem se dar bem em cima de um erro do jogo. Um exemplo, derrubador, outro exemplo, legueiro, outro exemplo, gaioleiro. E são coisas chatas, cara, são coisas chatas que estressam qualquer um. O cara pode ser mais calmo que for, mas se o cara for derrubado, o cara for gaioolado, ou o cara sofrer de lag porque o adversário colocou um lag porque quis, é uma coisa chata, é uma coisa chata. Aí, o primeiro exemplo que eu vou dar, né, o primeiro exemplo que aconteceu aí, o grande Filipe Mestre, não tem nada contra o Filipe Mestre também, nada, nada, nada. Postou um vídeo, pra quem não sabe, o Filipe Mestre é a pro player. Postou um vídeo no canal dele, ele dando a opinião dele sobre o PES. Opinião é que nem nariz, cada um tem o seu, né, cada um tem a sua. E cada um tem que respeitar a opinião do outro. Mas, quando a gente não concorda com alguma coisa, a gente também tem direito de dar a nossa opinião. O Filipe Mestre deu a opinião dele falando do PES 18, achando que tá maravilhoso, que tá show de bola, que o pessoal fica de muito mimimi, muito choro. E não é, cara, não é. Claro, ele é pro player, ele joga bastante o jogo também, ele deu a opinião dele, que eu não concordo. E a grande maioria da comunidade, todo mundo que joga PES, não concordou. Tanto é que o Cícero do PES Fórum fez um vídeo respondendo ele, né. Vou até deixar na descrição aí o vídeo do Cícero do PES Fórum, que ele explica melhor tudo o que eu penso, o Cícero explicou lá. Da maneira exata. Só que o Cícero, ele tem um dom, cara, ele sabe explicar as coisas, ele tem as palavras certas no momento certo. Então, eu vou deixar aí na descrição o vídeo do Cícero. E pra gente, o jogo não tá bom. Não tá, não tá. Esse foi o primeiro ponto que eu quis chegar, né. Mas, muita gente, muita gente que chega aqui, eu sou um que reclamo bastante do jogo. Que assiste minhas lives, nos vídeos que eu posto. Muita gente que reclama também. Ah, esse jogo tá ruim. Tem isso, tem aquilo, tem o handicap. Muita gente que comentava nos meus vídeos, que comenta nos meus vídeos. Que nas minhas lives comenta que o jogo tá uma bosta. No vídeo. Ai, ó, mais um inscrito aí, ó. Paulo César, uma honra ter você como novo inscrito no nosso vídeo de canal. Espero que goste. Muita gente que comenta nos nossos lives, nos nossos vídeos, falando que o jogo tá ruim. O Felipe Mestre foi lá no vídeo dele, né. Postou o vídeo. As mesmas pessoas que nos meus vídeos e nas nossas lives comentam que o jogo tá uma bosta. Foi lá comentar no vídeo do cara, falando que o jogo tá bom. Concordo. É isso mesmo, Felipe. Tá certo. É isso aí. Qual é a opinião de vocês, na verdade? Aí, outra coisa. Essa semana, né. Todo mundo percebeu. Todo mundo viu aí. Quem não viu, né. Saiu um vídeo do Galbim. Proplay é grande Galbim. Outro também que eu não tenho nada contra o Galbim. Nada, nada. Nada contra o Galbim. Saiu um vídeo dele gaiolando uma partida. Depois desse vídeo, eu já assisti mais um também. É... Dele gaiolando partida. Muita gente. Muita gente. Que reclamava de gaiola aqui no canal. Tá lá o cara postou um vídeo, né. É... Respondendo. Todo mundo que criticou ele. O cara fez um vídeo. Um monte de gente que criticava a gaiola. Tá lá apoiando o cara, mano. Tá lá apoiando o cara. É por isso que eu falo. A gente da comunidade merece esse jogo do jeito que tá, mano. Merece. Merece. Porque o cara gaiolou. O cara errou, mano. O cara errou. Todo mundo sabe que gaiola, mano. Pelo menos pra mim. E pra maioria das pessoas que eu tenho contato de pés. Que é muita gente. Gaiola é errado. Tanto é que tem vários campeonatos oficiais de pés aí. Que se você gaiolar, você perde o jogo. Se gaiola não é errado. Por que que em campeonatos oficiais de pés não pode gaiolar? Por quê? Aí muita gente foi e concordou com o cara. Gente que achava a gaiola errada, achou certo. Por quê? É a mesma coisa... Vou dar um exemplo aqui. Eu. Eu chego aqui... É... Gaiola uma partida. Vocês vão... Me criticar? Vão? Outros? Vão apoiar. Não tem que apoiar, mano. Não tem que apoiar. Eu sei que tem sempre um carinho, mano. Tem sempre... Pô, é mais chegado do cara. Pô. Canal do Galbim, por exemplo. É muito bom, mano. Muito bom mesmo. Muito bom. Dá uma dica boa lá. Só que o cara errou, mano. O cara é ser humano. O cara erra também. O cara erra. Mas, quando você erra, você tem que reconhecer o erro. Ó, errei. Mil desculpas. Não vou fazer mais coisa que ainda não aconteceu da parte dele. Mas isso aí é de cada ser humano. Mas a gente não pode apoiar um erro. A gente não pode apoiar um erro. Errou. Só porque... É... Tenho vários amigos aí no YouTube. Vamos supor um... Fabinho Gamer. Eu errei. O Gal, eu olhei uma partida. Um exemplo. O Gal, eu olhei uma partida. Mesmo porque tem muitos amigos aí de live. Igual o Fabinho Gamer. Vai chegar pra mim e vai me apoiar. Não, é isso mesmo. Gal, olha certo, DR. Não. Não. Amigo. Também critica. O DR, ó. Você errou, mano. Você errou. Nós que temos canal no YouTube. Blog. Pro Player. Cara, nós temos que dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo. Porque muitos aí... O Galbim, então... É... Muitas pessoas assistem ele e se espelham no cara. A pessoa se espelha nele. Porra. Se o cara que eu tô me espelhando tá gaiolando é porque gaiola é certo, mano. Então eu vou fazer também. A pessoa pensa assim. Entendeu? Nós temos que dar o exemplo. Eu pelo menos penso assim. Muitas pessoas... Não, mas poucas pessoas se espelham em mim. Pouco. Muito menos do que o Galbim, com certeza. Porque o Galbim é... Joga muito? Joga. Isso aí todo mundo reconhece. Cara, joga muito. Mas... Tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Entendeu? Agora... Vocês... Vocês que não tem canal. Que só acompanham aí o mundo de canal. Vocês, mano... Tem que ter a opinião formada de vocês. Vocês tem que ter a opinião formada de vocês. Gaiola é errado? É errado? Só porque você gosta do cara. O cara fez a gaiola, você vai apoiar o cara? Não, 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 mano. Vamos lá. Ó, pô, mano. Tu errou, cara. Errou, errou. Mas, pô... Pede desculpa. Não faz mais. Ah, não sabia que era errado. Pô, show, mano. Show. Mas agora, ó. Tu já sabe, mano. Entendeu? Vocês, cara... É... Não podem apoiar uma coisa que o... Um chegado, um amigo, um canal preferido de vocês... Tá fazendo. Que é errado. Vocês não podem apoiar, mano. Tem que chegar e falar, ó. Errado. Vamos tentar melhorar. O Galbim mesmo. Poderia. Fazer um vídeo pedindo desculpa. Pra galera. Que não vai mais acontecer. Pronto. É por isso que eu falo. Que o jogo que nós temos. Nós merecemos ter, cara. Nós merecemos ter. O mesmo cara que chega aqui. Falando. Não, DR. É isso mesmo. É gaiola. Gaiola é errado. Que não sei o que. É o mesmo cara que chega lá no comentário do vídeo do cara. É isso aí, mano. Não. Tá certo mesmo. É muito mimimi. Muita choradeira. São os mesmos caras. A maioria do pessoal de pés. Já é homem formado, mano. Já é homem de família, já. Não precisa. Não precisa disso, cara. Não precisa. A mesma coisa. Chega aí nos comentários, mano. Pode chegar. DR. Tá errado. Tá errado, mano. Só peço respeito. Só peço respeito. A mesma coisa da galera que chega lá no canal do cara. Pô, mano. Não, você é um filho disso. Não sei o que. Vai praquilo. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Gentileza gera gentileza, mano. Se você xingar o cara, você dá direito do cara te xingar. Entendeu? Chega lá, mano. Ou então chega aqui e não concorda comigo. Vou DR. Não, mano. Eu acho isso, isso, isso e isso. Dá o seu ponto de vista, mano. Que eu vou dar o meu. Igual eu tô dando meu ponto de vista aqui agora. É errado. Gaiola foi errado ontem. É errado hoje. E será errado amanhã e será sempre, mano. Derrubar? Também. 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 O que mais tem aí é derrubador também, cara. Graças a Deus nesse pé eu tô pegando poucos. Mas tem muitos aí, ó. Que todo mundo sabe que é derrubador, mano. Todo mundo sabe que é derrubador. Todo mundo sabe. E apoia. Custa chegar pro cara? É teu amigo? Pô, mano. Errou, mano. Tu errou, cara. Vamos consertar? Vamos melhorar? É a mesma coisa. Se nós somos... Maria vai com as outras. Se nós somos Maria vai com as outras. Nós merecemos, mano. Merecemos esse jogo que nós temos aí. Merecemos. E vamos continuar tendo esse jogo desse jeito por muito tempo. Muito tempo. Aí o cara é pro player, nego que achava que a gaiola é errada. Tá achando certo? Porque o cara é pro player, mano. Aí se um pro player é ensinar, é falar que derrubar é certo. Todo mundo vai achar certo também? Vai ser certo também. Vai ser uma atitude certa. Porque pelo que tá parecendo... Pelo que tá parecendo é... Uma coisa que eu vi aí, ó. Há um tempo atrás, saiu um vídeo do Gui Fera aí, ó. O grande campeão mundial. Gui Fera aí. Um abraço aí, Gui. É... Puxando o cabo. Tava perdendo uma partida. Não dava mais pra ele ganhar. Puxou o cabo. Girou. O cabo. Deu a vitória pro cara. Um monte de gente eu vi criticando o cara. Agora eu te pergunto. O que o cara fez de errado? Ele deu uma vitória pro adversário. Ele puxou o cabo. A vitória foi pro adversário. O adversário ganhou os pontos dele. O adversário ganhou os pontos semanais dele. Todo mundo puxando... Pegando no pé do cara. Todo mundo pegando no pé do cara. Agora eu tô vendo uma galera também pegando no pé do Galbim. Tô vendo. Mas pra mim. O que o Galbim fez não chega nem aos pés do que o que fez, mano. Gui não fez nada. Gui não fez nada. É a mesma coisa que eu tô jogando aqui um cara puxa o cabo, mano. Me deu a vitória. O cara fez três gols contra. Me deu a vitória. Muda nada. Ele te deu a vitória. Agora. O cara que... Gaiolou uma partida. Igual o Galbim fez. Vocês... Muitos lá... Concordando. Achando certo. Se você tá chegando no pé agora. Acha que Gaiola é certo. Chegou lá apoiando. Não. Show. Menos mal. Menos mal. O ruim é o pessoal que sabe que é errado. E tá lá apoiando o cara. Eu deixei um comentário lá pra ele. Deixei um comentário lá pra ele. Dando a minha opinião. Minha humilde opinião pra ele. O Galbim tem muito ainda pra crescer no YouTube. Tenho certeza que vai crescer muito. Ele não precisa disso. Joga demais. Joga muito. Não é à toa que é pro player. Joga muito. Joga muito. Não precisa disso. Ah! O cara tava... É... É... A opinião de vocês. Não importa se canal A, canal B, canal C, blog A, blog B, blog C, pro player A, B, C. Falar o contrário de você, mano. Tenha a sua opinião formada. Chega nos comentários aqui ou em qualquer outro canal que o cara fez alguma coisa errada que você acha. Pô, fulano. Pra mim você errou. Por causa disso e disso e disso. Mas nada contra. Por quê? Você chega aqui. Eu falo que o cara é errado. Você chega aqui embaixo. É, DR. Não, concordo com você, mano. É essa parada mesmo. Errou, errou, errou. Aí chegaram lá no vídeo do cara. Você também chega lá. Não, Galbim. Você é mimimi, mano. Choradeira. Choradeira. O que você acha? Você não tem opinião formada? Você não tem opinião própria? Entendeu? Aí, vi alguns lá. Ah, Galbim. Os caras tão com inveja de você, mano. Inveja de quê? Que o cara joga muito, mano? Inveja porque o cara joga muito? Eu sei que o cara joga 30 vezes mais do que eu, mano. E eu vou ter inveja do cara por causa disso? Graças a Deus, uma coisa que eu não tenho na minha vida é inveja, mano. Entendeu? Eu vi alguns canais de pés indo lá no comentário do cara e dando uns conselhos pra ele. Todo mundo chegou dando conselho, mano. Entendeu? É um cara que com certeza vai crescer muito no YouTube, mano. Com certeza vai crescer muito, Galbim, mano. Agora, pra quê que a gente vai ter inveja? Não é assim, mano. Não é assim, não é. Não é assim. Não é assim que funciona, mano. Só que... Quando é uma coisa errada, a gente dá uma dica. Todo mundo pega no pé. Você vê nos grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, a grande maioria falando, pô, Galô, 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 até pega no pé demais, mano. Mas porque errou, mano. Mas o cara é ser humano. O cara é ser humano. Tem o direito de errar. Tem o direito de errar. Agora, persistindo o erro, que é pior. É concordar que o que fez de errado é certo. É pior ainda. Entendeu? Então, essa é a dica que eu deixo pra vocês. Galera, tenha opinião formada de vocês. Tenha opinião formada de vocês. Derrubar é errado? É errado. Então, vou lá. O cara derrubou. Ó, isso, isso, isso. Derrubou, mano. Gaiolô é errado? Ó, você gaiolô, mano. Isso é errado. Ah, eu acho certo. Não, mano. Tá certo. É isso aí mesmo. Aí eu vim aqui, postei um vídeo falando que o Galô lá é errado. Chega aqui, mano. Chega aí no comentário. Pô, Derr, não. Gaiolá é certo, mano. Pô, Derr, derrubar é certo, mano. Chega. Chega aí e fala. Mas dê a opinião de verdade de vocês. Não fiquem de falsidade aqui falando uma coisa e no canal do cara falando outra. Tenha opinião de vocês, mano. Por mais que o canal que você falou, o proplay que falou é querido, mas amigo de verdade também te critica quando você precisa ser criticado. Entendeu? Vamos todo mundo nos unir. Como eu botei a hashtag aí, ó. Todos por um pés melhor. Vamos se unir, mano. Quando alguém fizer eu fizer uma coisa de errado chega aqui, ó, Derr. Tu errou nisso, nisso, nisso. Outro canal errou. Ó, errou nisso, nisso, nisso. Pra gente poder tentar, tentar ter um jogo melhor, mano. Tentar ter um jogo melhor. Entendeu? Então esse foi o vídeo de hoje. Se puderem deixar aquele like maroto aí agradeço muito. Puderem compartilhar pra esse vídeo chegar a mais pessoas aí também ajuda demais. Beleza, galera? Então é isso aí. Desculpe qualquer coisa. É... Não fiz nada aqui pra magoar ninguém. Até porque eu não tenho nada contra ninguém. Mas estou dando apenas a minha humilde opinião. Tá? Coisa que muitas pessoas aí também que eu vi no Facebook grupo de WhatsApp pelo menos parece concordar, né? Porque muita gente fala uma coisa e chega lá no canal e o cara fala outra. Por isso que eu tive essa conclusão que o jogo que nós temos nós merecemos. então vamos fazer isso mudar. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui! Tchau, 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 tchau.